ok ok de volta então trazendo pra vocês o primeiro vídeo né do ano né e tipo poderia tá começando o ano com uma série zinha né tem algum duas séries pendente aí que é o residente revelations que já vai praticamente seu demônio vai chegar dois anos eu não vou zerar este inferno e cinderelle escape que tô quase praticamente terminando já né o cinderelle esquina bom mas resolvi trazer esse games em maroto aqui né só pra descontrair mesmo ok vamos prosseguir então sem muitas delongas né vamos em mindgamer eu já joguei aqui então até o level 7 mas eu não me lembro mais tipo mano é os obstáculos que tem tá ligado então vamos começar num e a gente vai esclarecendo a mente né tá o primeiro aqui é mais simples do que tirar o peito da boca de um bebê né mano então já fui já tá o segundo já começa a me complicar aqui né mano tá eu tenho que prestar atenção o problema desse jogo seguinte que você tem que prestar atenção dos dois lados velho tá ligado porque se você fica prestando atenção no lado só o outro lado você se fode né mano aí da missão faz led né então vamos lá então prestando atenção dos dois lados aqui eu vou conseguir não volto aqui ficar parado aqui peraí deixa eu ficar de olho naquela sombra do inferno ali peraí vai vai pra lá e isso 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 show fechou nós estamos junto e não aqui é do fogo né maluco e já tem as mãos né aparecendo ali a mão dos mortos e aparece outra mão aqui vamos por canto vamos indo aqui eu tenho que prestar mais atenção do meu lado direito do que o lado esquerdo tá ligado eu posso ir mais mais um pouco e não 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 tem que voltar aqui em cima né aqui ó eu posso ir direto e tem a mão que balança o peso aqui eu posso ir direto não tem que subir aqui é mais um pouco e pra cá show foi isso aí lá vai nós tem que devagarinho velho que eu posso dar mole aqui me fuder que eu posso ir pra cá não 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 já deu merda que já vai vai em volta e volta deve ser por aqui o bagulho eu posso ir até mais adiante posso boa aqui ó aqui é deus nossa eu não dei eu falei tem que prestar atenção de um dos lados cara o jogo é um jogo é foda esse joguinho é sério se você demora você vai para os quintos das arraia facinho facinho velho mas agora eu vou hein tá tá eu tenho que voltar aqui que eu tenho que ir pelo meio aqui ó aqui eu tô ligado já tá cá show show fechou vamos lá e aqui eu sei que eu tenho que ir para cá correto eu posso ir até ali no final eu posso ir vamos para cá vem e para onde eu ver que pera pera para cá e isso show fechou nós tranquilo né mas esse então três minutos de vídeo e aqui é do pato louco né maluco e do pato louco funciona o seguinte tem que vir até aqui voltar o que o pato louco aparece na hora ali e se você demora você se fode e sumiu a sombra do pato louco já vem aqui destrava aqui o bagulho e espera o pato louco sumir passa direto e esperar aqui então e beleza fechou já já sei que também foi mamão com açúcar tranquilo vamos lá o caralho aqui tem um monte de demônio eu vou eu vou de bicho já eu vou de bicho 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 eu vou de volta aqui eu volto aqui isso é um pato louco do demônio aqui vai pato louco vai 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 nossa quase que deu tempo joão puta que parrola as verdes vai 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 não fica esperando tempo fica mongando se você mongol tô na merda vem aqui já volto por causa do pato louco pato louco vai sumir de bicho sumiu a gente já vem pra cá pessoal e já vai de bicho vai 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 que dá tempo show fechou é nóis e vamos pro próximo nossa esse aqui é foda maluco esse aqui esse aqui é do demônio também peraí apaga aqui eu passo aqui e se eu for até o final que não tem um demônio aqui maluco lá que eu venho pra cá e pra cá show não não acho que eu tenho que descer direto e pra cá beleza destravou o bagulho lá tá destravou o bagulho lá a gente volta então já tem um bicho já me cercando já o demônio é o demônio que eu venho pra cá e aqui eu posso vir direto correto posso direto boa ah não não eu tô achando que eu saí aqui que modem mole opa então bicho aqui pra cá tem outro ali já me cercando também aqui tem outro e aqui eu vou pra onde agora já nem me lembro mais cara não pular o meu bicho tem que vir pra cá tem outro aqui já desço aqui de boa tranquilo show fechou belezinha belezinha então o vídeo vai ficar exatamente aí de 6 e pouco 6 não sei quanto talvez 7 né eu vou finalizar por aqui tá como eu disse e vai posso estar trazendo uma série zina continuando as minhas série zinha talvez no próximo vídeo beleza eu agradeço então a sua audiência e sua paciência e eu vou ficando por aqui e a gente se vê então aí num vídeo futuro beleza um abraço a todos e até um próximo vídeo valeu fui e aí e aí